A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta, por que existe a dor? Leon Denis, amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É sempre com muita satisfação que aqui comparecemos para apresentar este programa. Ao longo das últimas semanas, temos dedicado alguma atenção à obra de Leon Denis, em particular a terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma obra clássica que foi lançada no início do século XX e que naturalmente trata dos temas que já aparecem no seu próprio título. São temas de natureza filosófica, são questões que de algum modo acompanham a trajetória evolutiva do homem e das sociedades, porque constituem o conjunto das indagações que o homem lança em direção à própria vida. Quem eu sou? O que fazemos neste mundo? Existe algum destino? Existe algum princípio universal que rege tudo e todos? Leon Denis se debruça sobre todas essas questões, à luz do pensamento espírita, e oferece reflexões muito oportunas e bem atuais para todos esses questionamentos. Nós temos falado sobre as potências da alma, que Leon Denis analisa com cuidado na terceira parte, como já falamos, desse livro. Dedicamos pelo menos um programa e às vezes dois programas para falar dessas potências da alma, os recursos que estão presentes na condição mais profunda do ser humano, que alcançam o eu verdadeiro. Leon Denis fala, neste sentido, da maior de todas essas potências à vontade. Depois ele fala da consciência, do pensamento, do livre-arbítrio e, por fim, ele faz um estudo importante sobre o fenômeno da dor. E a pergunta inicial que quero compartilhar com você é o que faz Leon Denis propor a dor como uma potência da alma. É bom que a gente entenda e reflita um pouco sobre isto, para que essa ideia fique muito clara. Quando Leon Denis trata das potências da alma, ele está falando de forças, de potencialidades, de recursos que, uma vez ativados, podem reconfigurar a nossa vida, podem oferecer novos horizontes de compreensão e até de realização pessoal. Leon Denis nos fala da vontade como essa força maior que comanda todas as demais potências da alma. Quando ele fala da consciência, ele está falando exatamente dessa dimensão mais profunda. Quando ele fala da liberdade, que as circunstâncias podem inibir, até certo ponto, o nosso livre-arbítrio. Mas resta, na dimensão profunda do ser humano, um ato de consciência e de vontade, que é preservar, independente das circunstâncias, a atitude diante dessas mesmas circunstâncias. Ou seja, ele nos fala dessa liberdade interior. Quando ele fala do pensamento, ele também fala de recurso, de potencialidade. Então, amigo ouvinte, o que leva Leon Denis a considerar o sofrimento no contexto em que ele estuda as potências da alma? Teria, deste modo, o sofrimento, a capacidade de ativar recursos, de representar alguma oportunidade de crescimento e de transformação e, assim, tendo a capacidade de ativar as potências da alma. Não é um tema simples, naturalmente, até porque vivemos num mundo, sobretudo dentro do projeto da modernidade, em que há todo um esforço por parte do ser humano de eliminar o sofrimento da existência humana. É como se tivéssemos que construir uma vida baseada na alegria, no prazer, na felicidade e a dor, a morte, representariam verdadeiros obstáculos ou rupturas, não fazendo parte do contexto da vida. Mas, vez e outra, não há muitas vezes como evitar isto, o sofrimento surge. O psiquiatra espanhol, enrique Rojas, em uma obra onde ele fala da felicidade, analisando o sofrimento, ele diz, é uma realidade que chega a todo homem, não existindo uma resposta humana que o explique cabalmente até suas últimas consequências. O problema da vida é o problema do sofrimento. Quando se compreende este segredo, compreender-se-á a chave para entender qual é o sentido e a direção da existência. O tema é complexo, a filosofia, de algum modo, trata dessa questão, mas sem dúvida que é no campo das religiões, das espiritualidades, que o tema ganha um grande espaço de reflexão e, até certo ponto, de um esforço de explicação. Ele já parte do princípio de que a dor segue todos os nossos passos, como lemos no início. Isso faz lembrar a primeira verdade nobre do budismo. O sofrimento está aí colocado no mundo. Ele faz parte da vida aqui na Terra. Não há como, evidentemente, evitarmos uma vida sem nenhum tipo de dor e de sofrimento. A segunda verdade nobre propõe que a causa desse sofrimento está exatamente no apego. A terceira verdade nobre nos fala de uma espécie de prognóstico. Se, por um lado, a primeira verdade nobre propõe e afirma o diagnóstico, a segunda verdade nobre revela a causa, a etiologia do problema. A terceira verdade nobre fala, como dissemos, de um prognóstico. Ou seja, mas isso pode mudar. Isso tem jeito. É possível superar. A quarta verdade nobre é o plano terapêutico. É o tratamento. O que, no budismo, é chamado de senda octupla. Ou os oito caminhos que deveremos percorrer para o enfrentamento e a superação dos sofrimentos. A retidão de pensamento. A retidão do sentir. A retidão da conduta. E assim por diante. Leandrini nos fala dessa primeira verdade nobre, digamos assim. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge, que o fita com seu olhar estranho o homem faz, a eterna pergunta, por que existe a dor? Quem é que nunca fez, diante de um momento doloroso na vida, essa indagação? Mas por que tanto sofrimento? Por que isso agora na minha vida? Às vezes é uma doença grave, às vezes é o impacto de uma perda afetiva muito dolorosa, às vezes é uma profunda decepção com pessoas, com acontecimentos, com circunstâncias, enfim. Cada um conhece os seus caminhos e as suas próprias experiências nesse sentido. O olhar de Leandrini é o olhar espiritualista e, mais exatamente, espírita. Ele trabalha, ele opera com os conceitos espíritas que ele aprendeu com Allan Kardec e com todas as suas leituras, com as suas experiências pessoais, com as sínteses que ele fez na sua mente. Então ele vai nos dizer, alinhado com esse pensamento, uma frase importante. Se, nas horas da aprovação, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Eu penso que essa frase sintetiza tudo o que Leandrini escreveu aqui nestes dois capítulos finais que ele dedica ao estudo da dor. O primeiro capítulo é o de número 26, com esse título, a dor, e o capítulo 27, revelação pela dor. Então vamos dedicar alguma atenção a essa frase, amigo ouvinte. Se, nas horas da aprovação, quer dizer, se nos momentos da nossa dor, das nossas aflições, dos nossos vazios interiores, nos momentos difíceis da solidão, do abandono, da traição, das perdas dolorosas, se, no contexto de uma crise difícil, com todos os impactos que essa crise promove em nossas vidas, se, nessas horas, diz Leandrini, soubéssemos observar o trabalho interno, e ele já nos convida a um voltar-se para dentro, uma atitude de reflexão, de interiorização, e observarmos, deste modo, a ação misteriosa da dor em nosso eu, no campo da nossa consciência. Se fizéssemos isto, ele diz, compreenderíamos melhor a obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Para entendermos isto, é claro que nós temos que mudar o nosso ponto de vista, que a primeira atitude nossa, muitas vezes, é nos revoltarmos contra as marteladas que, muitas vezes, a vida nos dá. Nós nos deparamos com percalços, com situações muito difíceis, e ninguém fica feliz diante da dor, diante do sofrimento. O sofrimento, definitivamente, não traz alegria. Não é esse o trabalho do sofrimento. Leandrini diz outra coisa. Existe um trabalho interno, uma ação misteriosa, no campo da nossa consciência. Existe um trabalho de educação e aperfeiçoamento. Mas, como falamos, isto exige uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar. Quando admitimos que a vida como um todo funciona a partir de uma lei universal, um princípio geral de harmonia, e isso vai nos remeter a Deus, sem dúvida alguma, nós começamos a acreditar, ou a entender, que nada na vida é por acaso. Normalmente, quando falamos isto, pensamos sempre em causas. Tudo tem uma causa. Sim, é claro que isto faz sentido. Mas nem sempre nós paramos para pensar que, quando falamos, nada é por acaso, é porque tudo também tem um propósito, tem um sentido. A visão proposta por Leandrini, e vamos repetir, alinhada com o pensamento espírita, doutrinário espírita, não é a ideia da punição. Deus envia o sofrimento. Não, não é disso que ele fala. O sofrimento é visto como uma potência da alma, mas no sentido desse trabalho interior que muitas vezes o sofrimento promove. Quando estamos lidando com uma dor, algo nesta dor nos convoca à realidade. Pensa, por exemplo, que você está distraído e, de repente, alguém espeta a pontinha de um lápis na sua mão, digamos. Aquilo vai provocar uma pequena dor, um pequeno incômodo, e você sai daquele transe da distração e presta atenção em alguma coisa. De algum modo, a dor, quando surge nos nossos caminhos existenciais, ela desperta, ela nos desperta. Desperta a consciência, às vezes, adormecida no sono da ilusão, do individualismo, do egoísmo. Acorda o indivíduo para uma realidade diferente. Pode também trazer revolta, amargura, ódio, rebeldia. Eu entendo que nada que é humano é surpreendente. Isso faz parte. Então, ninguém aqui está condenando a revolta, a rebeldia. Isso faz parte da condição humana. Penso que ninguém tem autoridade para condenar isto. Mas, uma outra atitude diante desses quadros provacionais, dolorosos, difíceis, pode ser encontrada. Uma atitude de aceitação, que vai nos levar a observar, nesse contexto difícil e doloroso, algum possível trabalho interno. Ou seja, na expressão de Denis, uma obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A própria psicologia concentra algum esforço de compreensão das vivências mais comuns nas pessoas quando elas enfrentam uma enfermidade grave. Para darmos um exemplo específico, há alguns estudos que revelam que, nesse caso, uma enfermidade grave acaba representando uma ruptura da segurança. Porque, no fundo, acreditamos que nós dispomos de energias para sempre. Então, quando chega uma enfermidade, quase sempre ela nos coloca diante dessa surpresa. Então, o indivíduo, de repente, se vê obrigado a se deter, a abandonar o trabalho, ficar na cama, ele sofre, procura ajuda especializada. Então, uma doença pode representar uma ruptura da segurança. Porque ela revela a nossa própria condição humana, que é frágil, que é contingente. Somos criaturas que um dia morreremos. Por outro lado, uma enfermidade, ainda na linha desses estudos, representa uma fonte de interrogações do interior da pessoa enferma, brota todo tipo de questionamento. Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o sentido disso? Como isso vai evoluir? Será que eu vou ficar curado? Será que eu vou morrer? E assim por diante. São experiências humanas. Normalmente, uma enfermidade leva ao recolhimento, à interioridade. Como alguém um dia escreveu, ninguém lhe está tão próximo como ele mesmo. Porque nesse silêncio, ele pode se encontrar consigo mesmo, com a sua história, com a história da sua família. Ele passa em revista uma série de coisas. Uma enfermidade também, muitas vezes, revela o essencial. Nos concentramos naquilo que verdadeiramente importa. Não com aquilo que passa, mas com aquilo que, de fato, tem um valor. Tem uma importância. Uma enfermidade também pode, muitas vezes, retirar as nossas ilusões, as nossas máscaras. Há muitos estudos nesse sentido. Não com a ideia de que sofrer é bom. O sofrimento nunca é bom. Ter dor, por exemplo, nunca é bom. Mas é compreender que, diante da dor, diante do sofrimento, nós temos muitas experiências humanas que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre a vida. Quem tem a oportunidade, para darmos um outro exemplo, na área da saúde, ou no campo do trabalho voluntário, de dialogar com as pessoas que estão se despedindo da vida, porque estão já em cuidados paliativos, em hospitais, ou em sua residência, quando isso é possível, essas pessoas nos ensinam muito, porque elas falam daquilo que verdadeiramente importa. Elas se concentram naquilo que, de fato, tem valor. Aquilo que pode mudar uma vida. Ela pode até falar de arrependimentos. E ela vai sempre, quando for o caso, se arrepender de coisas boas, de coisas que poderia ter feito, mas não fez. Isso não inclui, certamente, ganhar mais dinheiro, por exemplo. Porque esse valor é respeitável, mas não confere um brilho e grandeza à nossa vida interior. É possível, então, concluir que quando a nossa atitude, diante dessas situações difíceis, dolorosas, mais impactantes, quando a nossa atitude é de aceitação, e aceitar não é concordar, não é gostar, não é apreciar, é terminar com a guerra dentro da gente. Quando nós, então, temos uma atitude de abertura e aceitamos aquilo que não podemos mudar ou controlar, essas situações podem promover mudanças, algumas passageiras, outras duradouras. E essas mudanças duradouras têm o poder de transformar a nossa consciência. A forma como nós enxergamos a vida, a nós mesmos, o mundo, as pessoas, e acabam, sem dúvida alguma, tornando o nosso coração mais sensível para a dor do outro. De certo modo, essas situações acabam despertando um pouco mais de solidariedade e de compaixão em relação às pessoas. Foi isso que levou o Leão Denis a escrever de outro modo. Sua linguagem é diferente. Ele diz assim, E sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente, a arrogância e a personalidade excessiva vão de cair nesse indivíduo. A moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão em outro. A dureza, a cólera e o furor, num terceiro, para todos, terá processos diferentes, infinitamente variados segundo os indivíduos, mas em todos, a gerar com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser ou, então, uma nobreza nova, adorno da alma para sempre adquirida. É de uma beleza literária grande esse texto. E, ao mesmo tempo, o amigo ouvinte revela uma verdade psicológica, subjetiva, espiritual, transformadora. A ação das marteladas repetidas, essa expressão é interessante, é tudo aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. As decepções, as perdas, as dores diversas, as doenças, tudo isso são as marteladas repetidas. Isso pode promover uma transformação interior. Sobretudo, ele está falando aqui de situações que não podemos mudar num ato de vontade. é tudo aquilo que a vida coloca no meu caminho. Se surgiu no meu caminho, tem um sentido. E eu preciso descobrir. É como a esfinge que surge e diz na mitologia, decifra-me ou eu te devoro. É isso. Essas marteladas repetidas. Isso vai como que abrandando a pessoa, como aquele diamante que vai sendo lapidado aos poucos. é nesse sentido que Leandrini entende que essa experiência dolorosa pode ativar as potências da alma, fazendo sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade. Uma qualidade desconhecida que estava dormindo silenciosa no fundo do ser. Olha a ideia da interioridade. a dor que nos impacta. A dor que acorda as potencialidades do ser. Agora, é importante compreender, amigo ouvinte, que Leandrini, como naturalmente o pensamento espírita, não faz nenhum tipo de apologia à dor. Você precisa sofrer. Você tem que sofrer. Não. Nada tem a ver com isto. Lá adiante no texto ele vai dizer assim, aprende a sofrer. Ele prossegue na outra frase, não te direi, procura a dor. Está muito claro isso. Mas olha o raciocínio dele. Mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Então, não é masoquismo. Não é gostar de sofrer ou muito menos buscar a dor e o sofrimento. É a dor que se ergue inevitável no seu caminho, no meu caminho existencial. É acolher. E ele diz, aprende a conhecê-la, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Então, a pergunta que ele sugere que façamos, isso eu que estou interpretando, diante de uma dor que se ergue inevitável. Por que isto? não. A pergunta talvez seja outra. O que eu posso aprender com isto? Como eu posso crescer a partir dessa experiência? O que essa experiência pode transformar em mim? São reflexões importantes e penso que oportunas que Leão Deni nos oferece através do seu texto. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa caso queira enviar alguma mensagem. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.